Olá, bem-vindos, aqui no canal Zabitores, neste vídeo com este técnico SA2GS. Este telefone é um sul africano, quando chega aqui em Moçambique, não pega a rede de Moçambique, mas vai pegar depois de fazer o desbloqueio, agora só para fazer o desbloqueio é só assistir o vídeo e para ter o código, vai mandar o valor via contatos abaixo da descrição deste vídeo. E aí 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 E aí